O PICOLÉ DE GROSELIA Picolé de groselha pode lembrar bons momentos da infância e também pode ser uma opção para ganhar dinheiro nos dias de hoje. Muitos empresários do setor de sorvete se especializam em equipamentos, produtos e serviços. Veja agora a nossa dica de negócio. Esta empresa produz 20 modelos de máquinas para fabricar sorvete. A mais barata é esta aqui, que faz picolé. Ela custa R$ 5.700. E esta loja tem mais de 3.500 itens para quem trabalha no ramo de sorveteria. Os produtos vão de pazinhas descartáveis até carrinhos de mão. Os produtos mais procurados são as casquinhas de vários tipos e as essências. Eu tenho uma loja em Monticião, que é sul de Minas Gerais. E eu encontro todos os produtos que eu preciso aqui. Vale a pena vir de lá até aqui? Vale a pena. Vale a pena porque eles estão sempre abastecidos. Nunca falta nada. O empresário Eduardo Auage abriu a loja em 1990. Ele trouxe a ideia do antigo emprego, uma empresa que vendia itens para sorvetes. Neste outro emprego eu senti, o atendimento era fraco. O cliente buscava muito mais produtos, muito mais marcas e principalmente querendo se esclarecer como fazer o produto. O primeiro passo foi conquistar fornecedores. Ele e a mulher pesquisaram bastante até conseguir bons parceiros. Conquistei o fornecedor através das embalagens que eu buscava em concorrentes. E principalmente pela informação de clientes que vinham buscar produtos que eu não tinha na minha empresa. 90% dos produtos são nacionais. Como a clientela é bem variada, do varejo ao atacado, os empresários vendem diversos tamanhos de embalagens. Em geral, os clientes são aqueles que fabricam sorvete e também aqueles que não fabricam, mas que têm sorveteria. Os empresários também atendem confeitarias. Algumas prateleiras estão repletas de doces. Sempre que vem aqui, seu Valdemar lota o carrinho. O senhor está levando um monte de coisa. O que o senhor vai fazer com tudo isso? Fazer budão doce, açúcar para budão doce, picolé, né? Fazer picolé, isso para fazer sorvete de massa. E essa fábrica é especializada em produzir máquinas para fazer sorvetes. Aqui é possível escolher desde um modelo simples para fazer picolé, até um conjunto de produção industrial. A empresa foi aberta há 30 anos pelo seu Domênico Arpino. Hoje quem está à frente dos negócios é o filho dele, Marino Arpino. Engenheiro especializado em aeronáutica, ele cuida da área de desenvolvimento da empresa. Todos os projetos foram desenvolvidos aqui com tecnologia nacional, utilizando fornecedores nacionais. Aqui no chão de fábrica é feita apenas as montagens das máquinas. Todas as peças são terceirizadas. O principal motivo é aumentar a qualidade dos equipamentos e também a velocidade de produção. O grande atrativo da empresa é este equipamento que produz até 200 picolés por hora e custa menos de 6 mil reais. Assim que o cliente compra a máquina, ele recebe um treinamento e aprende inclusive algumas receitas de picolé. Tudo na prática. Ele prepara o sorvete junto com o funcionário da fábrica. E põe a mão na massa da receita até os palitinhos. Muito bom. Bom mesmo. Está muito bom. Neste treinamento a gente procura dar uma base para ele como começar o negócio. Não simplesmente só fabricar o picolé. Como ele ganhar dinheiro com isso. E mostra principalmente o custo que ele vai ter para poder fazer o preço inicial que é o principal. Estou pretendendo começar agora com meus familiares. E depois vender provavelmente no atacado. Seu Fiotaka Tamay começou seu negócio fazendo gelinhos em casa. Mas foi há 10 anos com a máquina de picolé que ele realizou o sonho de ter a própria empresa. Comprei a máquina para aumentar a produção. Tendo em vista os clientes pedindo para transformar gelinho para picolé. Hoje ele tem 5 máquinas e uma produção de 2 mil picolés por dia que distribui para vendedores ambulantes. O pessoal ouve a bolsinha e já vem atrás. Já sabe que o sorveteiro está chegando. Já sabe que é o sorveteiro. E aí o sorvete está bom? Está gostoso, muito delicioso. Está ótimo, é um sorvete de fruta natural e eu sempre compro dele. Uma outra máquina bastante procurada é essa aqui de sorvete expresso, tirado na hora. Como ela é a única que fica exposta ao público, o empresário teve de criar um visual mais atrativo. Mas o preço também é maior. A máquina, o treinamento de venda, marketing e os banners de divulgação saem por 30 mil reais. Nós adesivamos o equipamento totalmente e também fizemos fotos dos sorvetes com várias cores. Vermelho, amarelo, cores chamativas para chamar a atenção das crianças principalmente. E no próximo programa você vai ver... Empresa trabalha com balões coloridos e formas variadas e faz o sucesso de qualquer festa. Os balões enfeitam eventos de empresas e festas de aniversário. Você não pode perder este e outros assuntos no nosso próximo programa. O programa de hoje termina com a frase da empresária Erika Atie. O mercado de eventos é grande e a concorrência também. Para ter sucesso é necessário ter visão de negócio, planejar a viabilidade do projeto e conhecer as necessidades dos clientes. Pequenas Empresas, Grandes Negócios fica por aqui. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa. Eu espero você. E aí